Mas agora eu queria comentar essa bomba que eu li na imprensa Larissa Manoela terminou o seu romance e agora está solteira Pelo amor de Deus, acabou o namoro Ela acabou o namoro com um garoto que eu nem guardei o nome Porque quando eu vi que a idade dele somada ainda dava menos caminho Eu fiquei deprimido e parei de ler A justificativa que eles eram foi desentendimentos normais de casal Que é a gíria dos jovens hoje pra abrir seu WhatsApp sem você saber Mas ninguém precisa se preocupar porque ela é contratada do SBT Ou seja, daqui a pouco o Silvio Santos chama ela pro jogo dos pontinhos E fica insistindo ela pra beijar alguém, não é isso? Já o Neymar levou bronca do Detran no Facebook Depois de ser visto andando sem cinto no banco de trás de uma van na França Olha isso aí Ele postou isso, estava sem cinto Quer dizer, o Detran do Brasil deu uma bronca dele Quer dizer, da próxima vez que você tiver engarrafamento gigante Porque tem algum carro parado no meio da estrada Você já sabe de quem é a culpa, né? Do funcionário do Detran que tá acompanhando o Instagram do Neymar em vez de trabalhar Mas eu também acho absurdo Um homem que é um símbolo pra tantos jovens Tá andando sem cinto no banco de uma van Quer dizer, ele já tá num helicóptero, num avião Pra dar a sensação de que a gente consegue, né? Pode não ser um modelo de responsabilidade no trânsito Mas com certeza é de humildade O homem mais rico que já entrou em uma lotação na história E na cidade de Erlington, nos Estados Unidos A população tomou um susto ao ver um carro que dirigia sozinho Dá uma olhada Olha aí O carro dirigia sozinho, rapaz Olha lá É mágica? Que isso? Quer esperar, será? Credo em cruz Aqueles carros que a pessoa fica embaixo Será que o motor é escondido? Nossa, como é que eles conseguiram isso? Muito simples Eles não conseguiram Tem um cara fantasiado de banco de motorista dirigindo Olha lá Olha, de verdade Olha lá Bota de novo, que eu não vi Bota de novo Que eu quero ver de novo Deixa eu ver Para aí Mentira Olha lá Tem uma perna É um cara vestido de banco só pra te matar do coração, rapaz A gente achando que o futuro tinha finalmente chegado Mas era Não Era só um plano muito elaborado pra encochar a gente, né? Ih, um carro sozinho Vou sentar aqui Que isso? Agora uma notícia curiosa Pela primeira vez no Brasil As buscas por cabelo cacheado Superaram as buscas por cabelo liso É um marco na autoestima do povo brasileiro Que finalmente está se aceitando mais, né? E um dia muito triste pro Wesley Safadão Que já até mudou de corte de cabelo Olha aí Pois é Muito bom E aí Obrigado.